Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre a Fórmula 2. Oliver Berman faz a alegria do Brasil e vence a corrida de Fórmula 2 Sprint no Catar, né? Passando o Isaac Hadjah e ainda tirando o rumo do francês, né? Que foi por uma estratégia ousada, né? Todo mundo usando os pneus duros, sabendo do desgaste de pneus agressivo que essa pista traz, né? E assim, o Hadjah resolveu usar os pneus médios, né? Porque eles geram mais aderência. Nas primeiras voltas a gente viu que a distância era brutal, né? Ele passou o Berman sem o DRS, né? Tipo, ele não precisou da asa móvel, foi no meio da pista, lá na parte técnica da segunda volta, chegou a abrir quase 4 segundos. Só que é aquele negócio, né? O pneu vai desgastando, desgastando e no final da prova ele obviamente teria muita dificuldade até o momento que o Berman chegou e ultrapassou ele, né? E o problema pro Hadjah não era ser ultrapassado pelo Berman, se for segunda ele dera lucro a prova mesmo que o Bortoletto estivesse conseguindo uma pequena progressão. Ele largou a esquina no lugar e estava, se não me engano, em sexto, né? Depois de tudo que aconteceu ali com o Vitor Martins, né? Mas fato é que ele tentou acompanhar o Berman e rodou. Ele não precisava disso. Ele tinha uma vantagem boa pro carro que vinha atrás e deu sorte que ele não atolou na brita, ele deu sorte que deu um safety car, né? Porque o Antonelli e o... 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 Acabaram se tocando e geraram um safety car. Porque sem o safety car, a tendência era que tanto o Paul Aron e o próprio Gabriel Bortoletto ultrapassassem ele. Ele ainda tira dois pontos no campeonato, que é uma notícia muito positiva pra ele. Mas amanhã ele larga em nono e o Bortoletto larga em segundo. Então, é aquele negócio, né? O Gabriel Bortoletto tem totais chances ali de ampliar essa vantagem e ir para o grande prêmio de Abu Dhabi com uma oportunidade enorme de se sagrar campeão mundial de Fórmula 2. Essa corrida o Raja tinha que ir pra liderança do campeonato até pra pressionar o Bortoletto a ter um resultado melhor amanhã. A vantagem cai, mas ela cai pouco, né? Óbvio que ainda é próximo, não dá muita margem ainda pro Bortoletto, né? Ele tá apenas dois pontos na frente, né? Dois e meio, né? Mas assim, ele tá pouco à frente, porém a situação tem de beneficiá-lo amanhã. A gente viu, né? Que a questão do desgaste de pneus, né? Como não é fácil gerenciar nessa pista, né? Também as disputas de pista, você pode perder muito tempo ali. Então, curioso pra ver como que vai ser o relacionamento aí dos pneus na corrida de amanhã. E assim, na Fórmula 1 os pneus não foram um fator determinante, né? Porque na Fórmula 1 os pneus são muito mais largos, então eles se desgastam em menor velocidade. Na Fórmula 2 os pneus são bem menores, então mesmo que eles tenham o mesmo composto de borracha que tem um pneu de Fórmula 1, eles têm muito mais estresse, né? Eles têm muito mais peso sobre eles e com isso eles se desgastam mais. E é por isso que a gente tá vendo aí uma corrida em que o desgaste de pneus é fundamental e quando ele é fundamental, mais disputas em pista, mais ultrapassagens. A corrida da Fórmula 2 funciona melhor que a da Fórmula 1 muito por causa disso, né? Porque acaba permitindo que haja mais essa disputa porque os carros são menores, se acompanham com mais facilidade, né? Infelizmente a praga do efeito solo foi pra lá também e eu espero que vá embora também visto que a Fórmula 1 muda de regulamento e, assim, mudou o regulamento pra efeito solo a Fórmula 2 sendo que a Fórmula 1 tá saindo disso, né? É um momento propício, né? Eu não sei se tá saindo totalmente, mas parece que vai ser menor a partir de 2026 essa porcaria de efeito solo dentro da Fórmula 1. Então, a ver o que vai acontecer. A corrida de hoje tem esse destaque do Berman ganhando, do Radjá acaba rodando e ganhando em quarto, né? Em segundo lugar, o Jack Crawford, né? Que eu não entendi por que estão falando lá nas comentaristas que é a estreia dele na Fórmula 2. Quem tá estreando é o Begdanovic, né? O Jack Crawford tá desde o início do ano. Ele tem bons resultados no ano, inclusive. Ele tá no top 10. Então, não entendi por que estão falando que o Jack Crawford tá estreando na categoria. Em terceiro lugar, ficou o Richard Vechoy estreando muito bem na MP. Vamos lembrar que o Dennis Hogger, ele vai chegar pro automobilismo americano e já resolveu sair de vez aí da Fórmula 2. O próprio MP já não queria mantê-lo, né? O Hogger, pra mim, é uma das grandes decepções, porque pelo jeito que ele havia ganhado na Fórmula 3, eu achei que esse cara na Fórmula 2 ia ser um estouro. Eu ia pilotar uma barbaridade. Não aconteceu. Teve azar em vários momentos, mas nunca entregou a performance de piloto que a gente esperava do nível dele. Todo mundo esperava mais do Dennis Hogger. Então, o Hogger acaba indo pra automobilismo americano, a ver se ele vai dar certo lá ou não. E... Ah, sim, né? O Paul Aron chegou na quinta posição, o Bortoleto em sexto. O ritmo do Bortoleto me parece bom. Ele conseguiu atacar os pilotos à frente. Me parece que ele tem um carro competitivo pra amanhã. Vamos ver se ele consegue sustentar. A gente viu hoje o Rajar de médios, alguns pilotos de duros, entende? Não dá pra ter tanta noção, dá mais em grinde invertido depois de tudo que aconteceu, qual é o ritmo de cada um. Então, me parece, o Berman, apesar da vitória, ele não tá lá tão forte assim, né? Tanto é que no final da prova a gente viu que o ritmo do Jack Crawford, do Revé Chor estavam melhores do que o do Berman. Mas, no final ele ganhou. Então, isso que importa. Vamos ver amanhã o que acontece. É uma prova em que os carros não estão mais carregados de combustível. E lembrando, tem parada de pneus obrigatória. E assim, com o pneu médio, a gente tá vendo ali que é difícil sustentar o ritmo por muito tempo. Então, é aquele negócio, né? Os pilotos vão usar pouco pneu médio, mas assim, se tratando de uma corrida em que você tem uma longa duração, né? Você acaba podendo ter vantagem dos pneus médios usando eles nas voltas finais, fazendo o primeiro instinto de pneus duros. Tem essas possibilidades, né? Vamos ver o que acontece. Eu acredito que os líderes tendem a largar de médio e depois ir para o pneu duro para, obviamente, tentar aproveitar a vida longa do pneu, né? E vamos ver que é, obviamente, fugindo de riscos. Vamos ver como o Bortoleto larga ali, ele larga em segundo do lado sujo da pista, mas não quer dizer também que ele vai largar mal, porque tem pilotos que conseguiram mostrar bom desempenho largando pelo lado de dentro da pista. Então, gente, por esse vídeo é isso. Se duvido nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.